Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais assuntos desta quinta-feira em Linhares e região. Veja na edição de hoje. Polícia Civil divulga lista dos 10 suspeitos de crimes mais procurados do município de Linhares. A emoção pela passagem da tocha olímpica pelo município. Polícia investiga o desaparecimento de uma criança de 5 anos levada de uma escola municipal do bairro Aviso. Dia Nacional de Luta contra a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é lembrado em Linhares. A deputada estadual Helena Dadalto é nossa entrevistada de hoje. Ela explica por que é contra a proposta de privatização do SAAI. Veja também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A tocha olímpica deixou o Espírito Santo nesta quinta-feira e seguiu para a Bahia. Aqui em Linhares a passagem do maior símbolo das Olimpíadas foi em clima de muita festa. Minutos antes da chegada da tocha olímpica em Linhares, a expectativa era grande. É um momento muito emocionante na nossa história. Primeiro porque é a primeira vez que a tocha olímpica está vendo aqui no Brasil. E é uma oportunidade única de ter aqui em nossa cidade. Então é um incentivo, é um momento muito bonito. A expectativa é só alegria, entendeu? É um momento único também para Linhares. Então a gente tem que parabenizar isso aí. Eu estou muito ansioso para esse momento, muito nervoso também. Que é um momento histórico para a história de Linhares. E para mim, muito. Eu estou até nervoso, tremendo aqui. Um dos momentos de maior emoção foi quando a tocha foi acesa na Praça Regis Bittencourt, no centro da cidade. O revezamento da chama olímpica teve início com o ídolo do futebol linharense, o ex-jogador Arildo Borges. O comboio ganhou as ruas de Linhares e passou por nove bairros, como Araçá, Interlagos, Shell e Conceição. A festa era grande por onde a tocha olímpica passava. Foram nove quilômetros o percurso feito pelos condutores. Famílias inteiras prestigiaram o momento histórico. É emocionante, né? Para a gente que eu nunca vi, eu acho que nem vão voltar a ver, mas para as crianças, mais pelas crianças, né? Para ter a oportunidade de estar acompanhando esse momento histórico que a gente está passando na cidade. Condutores aguardavam ansiosos para carregar por 200 metros o fogo olímpico. Como se fosse a melhor coisa da vida, quando isso não vai acontecer nunca mais, eu acho comigo, né? Então é uma coisa inesperada. Mas é sem palavras eu tenho para descrever aqui. É um momento único na minha vida. Com certeza eu vou lembrar para o resto dela e vai ser memorável. Durante o revezamento, um protesto silencioso foi feito por servidores do SAAI. Já na BR-101, a tocha foi conduzida de uma forma diferente, de bicicleta. A emoção é enorme, quase não tenho explicação para falar da emoção. Porque no momento agora eu só lembro da minha mãe, que pelo menos não está aqui comigo, que faleceu um dia antes, um dia depois que eu recebi a notícia que eu ia conduzir a tocha olímpica aqui na cidade. Então essa é uma emoção muito grande para mim. Já na reta final, a tarefa de levar o símbolo olímpico para o palco de encerramento do evento foi do pivô da Seleção Brasileira de Handebol Vinícius Santos, que é linharense. Agora 15 para 5 da tarde, a tocha acaba de chegar aqui em frente ao fórum no bairro Três Barras. Quem trouxe, fez o percurso, os últimos 200 metros, foi o jogador de handebol Vinícius Teixeira. Tudo que eu conquistei, tenho muito agradecer o povo vinharense, o povo da Pichaba e pode ter certeza que se eu estiver lá e no Rio, esse ano, vou dar o meu máximo enquanto uma energia positiva de todos os povos que estão acontecendo aqui neste momento. Além de Vinícius, outros condutores também comemoraram a experiência de fazer parte do momento histórico. Eu fiquei sabendo que eu seria o primeiro, a emersão realmente foi demais, eu fiquei com a boca praticamente seca, eu não tinha palavras, realmente eu estou muito emocionado. É, são muitas crianças que a gente vem trabalhando, adultos, hoje são senhores, né, então é muita alegria. É por conta deles que a gente trabalha, né. Bom, só lembrando que faltam 78 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E a Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira a lista dos suspeitos mais procurados em Linhares por vários crimes. São pessoas comandadas de prisão expedidos pela Justiça por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Alguns já foram presos, mas, segundo a polícia, conseguiram fugir do sistema penitenciário. Entre eles estão o Wesley da Conceição Ribeiro, o Gordinho, que aparece na foto, o Anderson Barros da Silva, o Nenzão, o Daír Gama Aureliano, o Negão, Aloísio Souza dos Santos, o Gordinho, Genicélio da Silva Costa, conhecido como Célio ou Alagoano, Leandro Luns de Souza, o Leandrinho, Ângela Maria Barbosa Coura, o Anderson Soares Garcia, o Dudu, Otávio Souza Santos e Johnny dos Santos Gomes, mais conhecido como Teobaldo. Qualquer informação que leve essas pessoas procuradas pela Justiça pode ser passada através do 181, é o Disque Denúncia da Polícia Civil, não é preciso se identificar, ou pelo 190 da Polícia Militar. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi lembrado nesta quinta-feira aqui em Linhares com uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. Mais de 300 pessoas, entre profissionais da rede sócio-assistencial e crianças e adolescentes atendidos por entidades, caminharam pelo centro em busca de chamar a atenção para esta causa tão importante, o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. É preciso realmente dar um basta nessa situação. Agora a gente confere a coluna Direitos e Deveres com o nosso colunista, o advogado Cleilton Mendes. O assunto é polêmico, mas é uma dúvida muito recorrente dos trabalhadores, que é quais as faltas podem ser abonadas pelo patrão. E a falta de clareza aí nessas informações acerca de quais ausências são ou não são abonáveis, costuma aí ser um ponto sensível de tensionamento e discussões no ambiente de trabalho. Quem estabelece quais vão ser as faltas permitidas ou não, vai ser a própria CLT. E em alguns outros casos, a convenção coletiva da categoria de cada funcionário. E aí, quais são as faltas abonáveis segundo a lei? Casamento, falecimento do cônjuge ou companheiro, filhos, pais ou irmãos e só, nascimento do filho, doação de sangue, intimações do poder público, por exemplo, quando você é intimado para ser mesário eleitoral ou participar de um corpo de júri, por exemplo, e por fim, doença mediante apresentação do famoso atestado médico. Então, quer dizer, acontecendo qualquer um desses objetivos, qualquer um desses motivos, o patrão está obrigado a abonar a falta do trabalhador. Mas, como a gente sempre costuma dizer aqui, quem tem direitos tem deveres. O trabalhador também tem que ter a ciência de que qualquer coisa fora disso vai sim poder ser descontada pelo patrão. Você quer um exemplo polêmico? Está fora do abono consultas médicas que não gerarem atestado médico, quer dizer, só aquela declaração de consulta. Isso vale mesmo para as mulheres grávidas. Isso mesmo. É comum e natural que no período da gestação a mulher sinta e tenha maiores desconfortos, exigindo maiores cuidados e acompanhamentos médicos. Porém, caso a consulta não gerar um atestado médico, o desconto do dia ou das horas faltosas vão poder ser descontados pelo patrão sim. Justo ou injusto é a lei. Consultas de rotinas, como com dentistas, oftalmologistas, ginecologistas ou qualquer outro médico, se não tiver atestado, não há obrigação do patrão de fazer o abono dessas faltas. E, volto a dizer, a mera declaração de consulta não possui qualquer validade para efeito de abono de falta. Também não se inclui na obrigação do abono a morte de amigos, primos e tios, por exemplo. Porque a lei diz apenas o que a gente acabou de dizer só em caso de ascendentes, são os pais, descendentes, filhos, cônjuge ou companheiro e irmãos. Quer dizer, esses são apenas alguns exemplos que eu estou dando. E, para todos os outros, basta que o empregado ou o patrão analise se os quadros se enquadram naquilo que a lei diz e que a gente acabou de mencionar. Qualquer coisa fora disso gera ao empregador o direito de descontar o dia ou as horas não trabalhadas pelo funcionário. Polêmico, né? Mas sabemos que a CLT concede, sim, vários e amplos direitos aos trabalhadores, só que eles não são ilimitados, tendo também o patrão direito, que também deve ser guardado até para ter a viabilidade do seu próprio negócio. O contrário de trabalho, seja ele qual for, tem como finalidade a compra e venda de um ativo que é muito importante, que é o tempo. O funcionário vende o seu tempo, o padrão paga por ele. Se o funcionário não está disponibilizando o seu tempo para a empresa, injusto seria o patrão ter que pagar por esse tempo não utilizado. Então, a regra de ouro para o empresário no direito de trabalho é você não tem que ser bonzinho com o seu funcionário, você tem que ser justo. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleilton. E até a próxima quinta-feira. Confira como fica o tempo nesta sexta em toda a região. A sexta-feira será com o tempo nublado e chuva ao longo do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. Em Colatina, a mínima será de 19 e a máxima chega aos 32. Em São Mateus, mínima de 22, máxima de 31. Já em Vitória, a mínima deve ser de 21 e a máxima 29 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, polícia investiga o desaparecimento de uma criança levada de escola municipal no bairro Aviso. A gente já volta. A polícia continua investigando o sumiço de uma menina de 5 anos, supostamente levada de uma escola municipal do bairro Aviso, pela mãe biológica que não tem a guarda da criança. A mãe adotiva, da menor, denunciou o caso à polícia, mas até agora a menina não foi encontrada. A pequena Maria Vitória, de 5 anos de idade, ainda está desaparecida e os seus familiares, moradores do bairro Aviso, pedem socorro às autoridades policiais. Na tarde da última terça-feira, ela foi retirada da escola Ceim Aristides Pinto Caldeira por uma pessoa bem familiar, a própria mãe biológica. O problema é que, por força de decisão judicial, a mãe perdeu a guarda definitiva da filha, o que foi passado para uma tia da menor. De acordo com a família, a mãe não tinha autorização para pegar a menina. Por isso, a polícia trata o caso como sequestro de incapaz. A bisavó, que cuida da criança, deu entrevista para um site da cidade, revelando o que aconteceu no dia do sequestro e chamou a atitude da escola em liberar a criança de responsável. Ela estava na escola, em volta de quatro e meia da tarde, que a menina foi piscada na escola, chegou lá, a mãe biológica tinha pegado a menina e eles entregaram a menina. Não procurou saber quem era e quem não era, entregou. Eu me acho, assim, uma falta de responsabilidade muito grande, entendeu? O que eles poderiam ter feito? Na hora do momento que ela chegou, falando que ela era a mãe da menina, ele perguntasse o nome dela, porque lá tem pessoas que pegam a menina, levam e que trazem, entendeu? Só que eles não fizeram isso, entregaram a menina, eu me sinto insegura, tanto a mim como várias mães. Sinto insegura. Na delegacia da cidade, a informação é de que as buscas continuam sendo feitas para encontrar a mãe biológica que atende pelo prenome de Tatiane e a criança, Maria Vitória. A mãe deve responder por sequestro de acordo com a polícia. Em nota, a Secretaria de Educação disse que já instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. E o governador Paulo Artung se reuniu nesta quinta-feira com 78 prefeitos do Estado do Espírito Santo para discutir o atual cenário socio-econômico. O objetivo foi fazer um balanço financeiro do governo e dos municípios nos primeiros 140 dias deste ano. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 439,00 a saca. Arábica 7, R$ 364,00. Cunilão Tipo 7 fechou valendo R$ 365,00 a saca. Logo após o nosso intervalo, você confere uma entrevista com a deputada estadual Eliana D'Adalto, do PTC. Ela explica por que é contra a privatização do SAI de Linhares. Mas antes, você vê as informações esportivas com o nosso cronista, Altema Félix. Sim, esportes! Como é bom ver de novo tantas matérias a respeito da tocha olímpica aqui em Linhares, não é mesmo? Tudo começou com Arildo Borges, destaque do carro-chefe do esporte aqui em Linhares e em todo o Brasil. O futebol, né? O que mais mobiliza. E terminou com o atleta Vinícius, ainda na ativa, destaque linharense, no handball da seleção brasileira. Esta grande festa mostrou o quanto o esporte mobiliza as pessoas. Afinal, a última vez que vimos tanta gente reunida aqui na cidade foi quando Linhares ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil. Muita gente se lembra, né? E tirou o Fluminense do Rio de Janeiro da competição. Com Arildo Borges, hein? E companhia. E que não é preciso também passar uma tocha por aqui para valorizarmos pessoas como Arildo Borges, Kelly Bonissenha, Vinícius, entre tantos outros que mereceram carregar a tocha, né? Isso nós procuramos fazer aqui no dia a dia do tabelinho esportivo aqui na TV Sim. Então, gente, vem aí a Copa Espírito Santo de futebol em julho. O Linhares Futebol Clube nos representa um bom aperitivo antes das Olimpíadas em setembro. Então, vamos prestigiar. Vamos valorizar acima de tudo o que é nosso valorizar também o Brasil. Minha gente, um assunto que tem gerado muita discussão aqui no município de Linhares desde o anúncio na última semana na sessão da Câmara Municipal é relacionado à possível privatização do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. A gente recebeu durante essa semana o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o vereador Tassi Silva, e hoje está conosco a deputada estadual Eliana Dadalto do PTC que se manifestou na Assembleia Legislativa contra essa possível privatização. Tudo bem, deputada? Tudo bem. Eu agradeço estar aqui para mostrar para a população a minha preocupação com essa privatização. Por que a senhora é contra esse processo de entregar o SAAI às mãos de uma empresa privada? É, veja bem o Cláudio Henrique o SAAI é um órgão público de há muitos anos que vem fazendo um trabalho desde 1957 que foi implantado em Linhares e vem fazendo um trabalho nesse decorrer do tempo de forma que atendia a população ultimamente nos últimos anos que a gente está vendo que o SAAI está sendo sucateado e eu vejo esse sucatear justamente para viabilizar esta privatização. A senhora acha que então por trás dessa como a senhora está dizendo esse sucateamento essa dificuldade de gestão está exatamente essa a intenção de se privatizar? Eu vejo desta forma que o SAAI ele é um bem é um bem público quer dizer o SAAI a água é um bem para todos é um bem público que todos tem direito de usufruir de forma que possa pagar uma taxa em condições para todos e que nós sabemos que a água de Linhares é uma das do nosso país é uma das mais bem qualificada e também as taxas que são cobradas a nível de estado é uma das menores então vejo com essa preocupação que a população não vai comportar mais de pagar mais taxas abusivas Então a preocupação da senhora é que uma empresa assumindo o valor da tarifa aumente muito com certeza eu vejo que poderá aumentar e aí fica a minha preocupação com a população a população precisa participar dessa discussão não se pode da noite para o dia vender uma autarquia que é de todos que é da população então a população precisa participar ativamente é preciso essa audiência pública está sendo marcada para hoje às 18 horas que eu vou participar também eu quero ouvir precisa ser mais discutida precisa ser ampliada precisa levar para todos os bairros todas as comunidades são 160 nós somos mais de 160 mil habitantes e no entanto não se pode de uma hora para outra querer privatizar algo que é de todo esse povo a prefeitura no projeto enviado para a câmara alega e argumenta que o município não tem condições financeiras de fazer os investimentos que o SAAI necessita para continuar funcionando e funcionando bem ou seja oferecer água de qualidade aos moradores a senhora não acha que o momento econômico de dificuldade financeira é uma boa justificativa a senhora não concorda com esse argumento Claudio Henrique eu vejo que o problema é gestão o SAAI é gestão mal gerido eu estou vendo aí não há participação pelo que eu conversei ali com os servidores do SAAI não existe um conselho que faça o acompanhamento dos serviços realizados dentro dessa autarquia então é preciso a participação desses servidores junto com a diretoria eu vejo isso eu sempre busquei isso tem que ter a participação de um conselho dentro também do SAAI dessa autarquia então há necessidade de algumas mudanças mas que de forma que haja a participação uma gestão participativa dentro do SAAI e o que não está acontecendo o vereador está assistível quando esteve aqui até disse que segundo ele a diretoria a presidência da câmara pretende discutir bastante o assunto esgotar o assunto isso palavras do vereador inclusive nesta quinta como a senhora mencionou uma audiência no auditório da UAB faz série agora é um assunto que para a senhora não se deve resolver assim da noite para o dia tem que ser bem discutido de jeito nenhum tem que ser mais discutido a população precisa participar a população que tem que decidir porque afinal de contas é autarquia é um poder é um órgão público em que é do povo então a população que precisa participar e decidir dessa privatização mas deputada a senhora não acha que uma empresa com maior poder de investimento e condições de tocar o SAAI não teria mais condições ou melhor condições de oferecer água de qualidade e aí de repente o município está ali proibindo qualquer tipo de cobrança abusiva de tributos enfim uma empresa privada não teria mais condições de tocar o SAAI em relação ao município olha sinceramente eu como eu falei o problema é de gestão então eu vejo que o SAAI é um bem de todos nós então nós não podemos abrir mão de algo que é nosso o SAAI é nosso então uma empresa vai querer ter lucro em cima disso lógico se você claro coloca algo se o empresário entra com esse interesse ele quer ter lucro em cima disso aí então automaticamente eu vejo que a nossa população vai ser prejudicada pois é o projeto chegou a câmara no dia 25 de abril a senhora imagina que pretende continuar acompanhando o desdobramento dele nos próximos dias claro nós vamos estar acompanhando nós vamos estar verificando eu como representante do povo aqui da minha região eu não admito que se faça algo da noite para o dia temos que discutir vamos ouvir a população vamos ouvir o servidor também então enfim todos nós temos que estar envolvidos tá certo bom quero saber da senhora também deputado a senhora se manifestou há pouco tempo sobre uma certa preocupação com relação a esse projeto já mudando um pouco de assunto aqui de instalação desse distrito industrial Norte Capixaba aqui na região de degredo proposto pela M-Log a empresa a gente tinha o projeto da Manabi que era uma outra estrutura que foi agregada a uma outra empresa e a M-Log agora é quem vai gerenciar isso e a senhora se mostrou preocupada com esse projeto por que motivo? é porque veja bem nós estamos vendo aí a questão do Rio Doce nós sofremos estamos sofrendo os rejeitos da lama que tanto afetou o meio ambiente da nossa região e há uma preocupação mas aí conversando dialogando tivemos com o governador com os empresários que aí vai ser um distrito empresarial que vai ser instalado ali em degredo na região de degredo e a minha preocupação é com o social eu me questionei inclusive os empresários a questão de ter construir escolas a questão de também fazer uma preservação ambiental nós vamos estar cobrando eu dar uma estrutura para os moradores da região claro eu não sou contra o desenvolvimento nós precisamos sim desenvolver há um desenvolvimento industrial na região claro mas nós precisamos atender o nosso povo qualificar os nossos moradores que aí residem que necessitam desse emprego dessa renda então nós precisamos também fazer com que as empresas venham mas que qualifiquem que dê uma contrapartida é a responsabilidade social social e ambiental há quem diga por exemplo a Petrobras que já está há anos operando ali na região muita gente moradores ali de areal e daquela região se queixa até hoje de não ter uma estrutura de boas escolas de estradas pavimentadas de uma empresa que já tira recursos ali há décadas a preocupação da senhora é nesse sentido é nesse sentido eu acho que as empresas tem que vir sim mas tem que dar a contrapartida se não fica tudo por gestor público e aí a demanda está crescendo aumenta o número da população e nós precisamos também que eles tenham essa responsabilidade agora um anúncio desses numa época de crise como nós estamos vivendo sempre é bem vindo não, claro do ponto de vista do emprego são 5 mil empregos que pelo menos foi anunciado de gerar 5 mil empregos ótimo, maravilha nós estamos precisando sim mas nós precisamos também que você construa escolas unidades de saúde então não basta só trazer as empresas mas também trazer toda a infraestrutura para atender aquela população essa questão do ambiental que se tinha aquele temor com relação ao projeto da Manabi originalmente o projeto passou por uma mudança para a senhora está tudo ok nesse sentido? isso aí eu fiquei mais aliviada porque antes era de mineroduto a Manabi agora com a M-log eu costumo dizer que vem com outra roupagem uma linha mais de logística mais logística de exportação de nossos produtos tá certo quero agradecer muito aqui a presença da deputada estadual Eliana D'Adalto do PTC falando conosco aqui da preocupação dela com relação a possível privatização do SAI segundo ela preciso discutir mais o assunto com a comunidade e com relação também ao posicionamento dela sobre o empreendimento da M-log esse distrito industrial que deverá ser implementado ali na região de degredo preocupação com relação ao social a contrapartida que essas empresas poderiam dar para a região deputada obrigado pela presença eu aqui agradeço nós contamos com a população de Linhares de estar participando vamos participar que nós o povo nós temos força então é preciso conhecer para ver se realmente é viável esta privatização a meu ver nós precisamos ver com muito cuidado porque não dá o governo já não tem credibilidade então nós não podemos aceitar o que o gestor municipal vem trazendo para a gente e enfiando de goela abaixo nós precisamos fazer entender que a população é que vai decidir tá certo muito obrigado pela presença mais uma vez eu que agradeço esta edição do C Notícias está terminando e você claro pode continuar contribuindo com o nosso telejornal enviando sugestões o número do WhatsApp está aí 998506060 deixe lá seu recadinho foto, vídeo enfim a sua sugestão o e-mail é pautalinhares arroba rede sim.com o nosso conteúdo está também nas redes sociais facebook.com barra tv sim.linhares e também no YouTube o telefone da redação é o 3373 2000 obrigado pela audiência até a próxima edição Sim Notícias Linhares se vê aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto